É com o dinheiro do aluguel de equipamentos que a Associação de Skatistas, coordenada pelo Matheus, se mantém. A sede fica no Parque Marcos Veiga Jardim, no Parque Los Andes. A gente tem locação de patins, skate, patinete, proteção. A gente também tem as aulinhas de iniciação esportiva. Nós oferecemos uns aulões gratuitos durante o mês. Então hoje a gente sobrevive basicamente a disso, né? O retorno das locações e das aulinhas. O skate, marginalizado por tantos anos, agora é até esporte olímpico. Em 2020, 12 skatistas brasileiros poderão estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Andar num desses não é fácil, mas qualquer pessoa pode tentar. Até ficar fera, que nem o Ícaro. Eu sei dar o Wally, o Half Cab, o 180. Eu também sei dar o Rock and Roll, o Crooked. Eu sei dar o Fake Fifth. Vixe, pra um menino de 9 anos é muita coisa, né não? Fake Fifth. E não acaba não. Toda vez que um repórter vai fazer matéria, que tem skate, patins, bicicleta, seja o que for. Você já viu que o repórter tem que andar? Mas dessa vez, gente, o skate não me pegou não, viu? Não vai rolar. Por isso eu vim aqui pra dentro desse bowl, que é o nome dessa pista aqui, pra sentir um pouquinho do que os skatistas sentem. E eu vou garantir pra vocês. É emoção demais. Gilberto tem 19 anos e faz parte da associação criada há 5 anos. Já participou de vários campeonatos e quer se tornar um profissional. No Brasil hoje, as coisas estão mudando, que agora o skate é olímpico e tudo mais. E agora tá tendo um suporte maior. Então tá tendo uma estrutura que por hora, aqui em Goiânia, a gente não tem tanto. Então tem que viajar bastante. E o ideal mesmo é ir pros Estados Unidos, voltar. Quanto mais viajar o mundo assim, mais você evolui. Essa pista que fica no Parque Marcos Veiga Jardim tem medidas de nível nacional. Bom pra quem tá afim de aprender. Durante a semana, o parque abre das 5 às 10 da noite. Aos finais de semana, das 9 ao meio-dia. E depois das 4 da tarde, às 10 da noite. O skatismo é um esporte radical, que faz bem pro corpo e pra mente. Pra nós, assim, é uma terapia, né? A gente vem, a gente anda por prazer. A gente vem aqui, é como se a gente, quando tá em cima do skate, esquecesse de tudo. Sem contar que movimenta todo o corpo, né? Então esses são os benefícios que ele tem.